Muito bom dia, Wagner, e todas e todos que nos acompanham. Nós, como Wagner, fez uma abertura tão bonita, estamos nos reunindo num momento especial, nesse marco dos 30 anos da Conferência Rio 92, que foi um espaço onde a Fiocruz esteve muito presente e reforçou essa agenda de saúde e ambiente. Nós temos, inclusive, uma vice-presidência dedicada à questão ambiental, atenção e promoção da saúde. Então, é muito importante lembrar esse marco. Quero também falar da importância de estarmos num evento presencial, ainda que muitos colegas, por terem contraído o COVID, todos bem, é importante dizer, inclusive da nossa presidência, do Conselho Deliberativo, não puderam estar aqui hoje presencialmente, mas todos estão acompanhando. E, para nós, também é uma nota de esperança ver que, numa pandemia que não acabou, isso é importante nós dizermos, e foi a tônica também da Assembleia Mundial da Saúde, realizada em Genebra, semana passada, onde eu estava presente, mas que a vacinação e a Fiocruz e tantas instituições brasileiras, o Instituto Butantan, o papel da Anvisa, das universidades, nos estudos clínicos, enfim, a vacinação e a Fiocruz, através de biomanguinhos, tendo dado essa contribuição também, com esse papel fundamental, como já as pesquisas e todos os dados têm mostrado, de nós termos aí uma proteção em relação aos casos graves, hospitalizações e mortes. Mas é um tempo de muitas dificuldades. Eu estou lendo, nesse momento, o livro do psicanalista Joel Birman, que trata a pandemia como trauma, então, acho que nós temos também que estar muito sensíveis às perdas que todos sofreram, às angústias, aos medos, à ideia de um mal invisível, que, felizmente, a ciência e a tecnologia puderam dar respostas, ou de um mal público, que foi um conceito usado por um cientista político brasileiro, Wanderlei Guilherme dos Santos, para dizer que nós temos, por exemplo, a vacina como bem público, onde existe o sistema universal e um programa nacional de imunização. Muitas vezes as pessoas negam esse bem público, mas o mal público não pode ser negado. Então, eu queria compartilhar essa reflexão com vocês da pandemia como um mal público, o que requer políticas e requer, de fato, se nós pensarmos na recuperação que se torna imperiosa nesse momento econômica, social, se nós pensarmos na preparação frente a possíveis novas emergências sanitárias, as questões ambientais terão que estar no centro da discussão e também a redução das desigualdades, e também se nós pensarmos a nossa capacidade de resposta, precisamos de investimentos constantes em ciência, tecnologia e inovação e fortalecer os sistemas de saúde. Não vou falar de todas as questões, porque envolvidas no trabalho da Fiocruz, mas eu quero agradecer aqui, na presença do nosso Conselho Deliberativo e da Márcia Campos, que representa o nosso Conselho Superior, querida amiga, nós quero afirmar aqui a importância do trabalho de todos os institutos da Fiocruz, um trabalho incansável que vai da área da pesquisa, na área da assistência especializada, com o nosso centro hospitalar INE, Fiocruz, na área da vacina, que eu já me referi, e na geração de conhecimentos, do pensamento crítico sobre essa situação sanitária, na educação, enfim, tudo isso, de alguma maneira, está sendo divulgado na nossa página, na mídia também, mas eu quero terminar falando da importância da informação e da comunicação nesse espaço, que é um espaço de comunicação. E agradecer muito aos nossos convidados, o Wagner vai nomeá-los, mas rapidamente falar da alegria de ter a querida amiga Helena Nader, a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Ciências, uma grande honra ter Helena conosco. Também a Márcia, que eu já me referi, da Federação Brasileira de Mulheres, e representando o nosso Conselho Superior, a querida amiga Elisabeth Campos, da Rede CAP, Manguinhos. A Bete me deu o prazer, inclusive, de acompanhar a minha, a Cristiane Machado, na Conferência Cairo, mais 25, em Nairobi, do Fundo de Populações das Nações Unidas, em questões centrais dos direitos das mulheres, dos direitos reprodutivos, da equidade de gênero, foram discutidas, e tem um trabalho fantástico aqui em Manguinhos. A Eliana Silva, da Rede Maré, deve estar chegando aqui também. E a Thalia Eliana já está, não tinha visto. É porque nós estamos no escritório. Nós estamos, atenda por conta da iluminação, alguns amigos, colegas, estão aqui um pouco na sombra e de máscara. Então, por mais que eu tenha, assim, uma visualização, não consigo ver todos. Então, também, Eliana, obrigada por estar conosco. E, por fim, não menos importante, o querido amigo Nézio Fernandes, presidente do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, secretário de Saúde do Espírito Santo, que já tinha uma grande parceria conosco, na Fiocruz, nas áreas de competência, de várias áreas de competência da Fiocruz. É uma grande satisfação, nézio, tê-lo conosco. Daqui a pouco, o Fernando Pigatto se junta a nós também. E é isso, gente, que tenhamos um excelente programa. Obrigada por estarmos aí juntos nessa corrente para pensar, fazer balanço, mas, sobretudo, para estarmos juntos construindo o futuro. Muito obrigada.